Mas vamos falar agora do João Kepler, caraca, fala pra mim, quais são os teus diferenciais enquanto um empresário, um empreendedor e um pai do empreendedorismo hoje no Brasil? Eu aprendi muito, Paulo, eu sou muito melhor do que eu fui ontem, mas eu continuo aprendendo muito, eu gosto sempre de estar perto de gente mais inteligente que eu pra eu aprender, eu sou realmente um cara aprendedor, de verdade, esse é o meu maior... Gente, aprendedor, pega esse irmão e põe aqui, aprendedor, põe a legenda aqui, aprendedor. Essa é a minha maior virtude, eu sou uma esponja pra absorver conteúdo e conhecimento, eu acordo cedo, mas não é, é porque eu durmo cedo, eu durmo bem, eu acordo cedo pra estudar, pra ler, pra escrever, eu aprendo e escrevo, aprendo e escrevo. Então eu criei esse hábito, esse hábito, pelo menos uns oito anos. E de lá pra cá, eu venho aprimorando, eu venho sendo uma pessoa melhor a cada momento, né? Mas o João ainda é um cara que eu, vamos lá, o que eu tenho de melhor? O que que te trouxe, a maior investidora de startups, como é que chama a maior? A Bossa Nova, a Venture Capital. Venture Capital, a Bossa Nova é a maior Venture Capital da América Latina. Quais habilidades, quais características fizeram de construir a Bossa Nova do jeito que ela tá hoje? Então, a minha habilidade principal é gerar comunidade, é viver em harmonia e sociedade. Eu sei conviver com as pessoas, eu sei o que elas pensam, eu gosto das pessoas, eu gosto de gente. Eu digo que eu invisto em gente, muitas vezes desvio das antas. Mas eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. E essa comunidade, essa habilidade de liderar pessoas, de estar junto com as pessoas, de sofrer junto, de comemorar junto, foi o que fez a Bossa Nova, esse ecossistema incrível que inclusive tem um banco agora, que esse banco foi criado pra quem, Paulo? Mostra aí, tira o microfone da frente, aí ó. Bossa Bank. Bossa Bank. Esse banco, Paulo, foi criado pra eles, pras startups, pros empreendedores. Uma solução. Solução pra eles, porque os bancos tradicionais não dão a solução que eles precisam, antecipação de recebido, empréstimo, cartão de crédito internacional, entender a necessidade deles, pagamento de fornecedor, pagamento de salários, etc. É formatado pra startups. É só pra startups. Você não é startup, não entra no Bossa Bank, se você entra lá. Caraca. Então assim, qualquer, não precisa ser só nossa startup, mas a gente criou pra ajudar o mercado. Então eu tenho uma visão de ecossistema, de ajudar o mercado. Nós criamos, por exemplo, uma empresa de educação, chama Bossa Academy, pra ajudar quem? Os empreendedores. Muitos dos treinamentos gratuitos. E esse que você tá me falando aqui do método CIS e outras coisas, a gente vai usar a Bossa Academy pra isso. A gente tem lá uma área de treinamento, a gente tem de eventos, tudo pra eles e por eles e para eles. Então, eu quero crescer, eu quero ser o cara que fez a Bossa Nova. Claro, eu tenho minha vaidade também. Sonhos e ambição. Eu tenho ambição, tenho meus sócios, todo mundo feliz, comemora, fomos comemorar em Nova York, no telão da Nasdaq, mil empresas. Bacana demais, isso é muito lindo, muito bacana, o mundo todo reconhece a gente. Mas cara, mas por que tudo isso? Porque eu tenho um propósito que é ajudar essas pessoas. Eu tenho um propósito dessas pessoas serem felizes e elas, ao serem felizes, elas vão ajudar outras pessoas e isso multiplica e essa energia volta e eu ganho com isso. Então eu venho fazendo isso há mais de oito anos, nessa mesma pegada. Isso tem voltado pra mim de uma maneira incrível e eu tô aprendendo muito com isso. Eu não sou o cara que eu sou, eu não era o cara que eu sou hoje, eu era um cara muito mais vaidoso do que eu era, eu era um cara que ostentava coisas, eu era um cara que mostrava o que eu tinha. Hoje eu não faço isso mais. Não é porque eu acho errado quem faz, mas tem que fazer. Precisa. Faz parte do contexto de alguém, o meu não é, não faz parte do meu. O meu faz parte assim, esse cara venceu. Cara, que bacana, vamos juntos mostrar que você venceu, mas peraí, qual o impacto que você gerou? Quando você vence na sua empresa que resolve um problema da saúde, por exemplo, qual o impacto na saúde que você gerou? Vamos falar sobre isso, ao invés de falar assim, quantos milhões você ganhou? Uau. Então, é por aí. Esse é o João. Esse é o João hoje que quero crescer dessa forma e de verdade eu sou muito feliz por isso, por ter me encontrado. E não foi fácil, mas eu acho que eu consegui esse equilíbrio aí na vida. E o que eu vejo, e eu quero que você entenda isso, eu tenho um negócio que eu chamo jogo do guloso. São pessoas que querem investir o mínimo possível para obter o maior resultado no menor tempo. Esse é o jogo do guloso. Então, ele perde a mão, ele vai fazer besteiras ou botar o dinheiro onde não devia, ele vai tomar decisões erradas porque ele está guloso, ele está comendo rápido demais e o que todo tipo de porcaria. E você vê que o João não, ele diz, ó, minha visão é de longo prazo, eu coloco aqui para tirar lá na frente, meu negócio é assim, depois de dois, cinco, seis, sete, oito anos. Reservando, tendo a minha reserva, obviamente, né? Sem botar em risco a família. Sem botar em risco a família, tendo a sua reserva. Então, ele joga o jogo de gente grande. JGG é um jogo de visão, um jogo para vencer, um jogo forte, um jogo audaz, um jogo ousado, um jogo técnico, um jogo com ferramenta, método, mas é um jogo de gente grande e não o jogo do guloso. É aquele que, despreparado, sem informação, sem orientação, quer lucro, lucro, lucro rápido, lucro rápido, lucro rápido. O Paulo gerou benefício? Não. Gerou solução para alguém? Não. Gerou transformação na cidade? Não. E eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Então, você vê que ele não joga o jogo do guloso. O que ele está nos ensinando aqui é jogar o jogo de gente grande. E isso é pensar no outro também. Porque nós fomos ensinados a negociar, Paulo. Nós fomos negociados, nós fomos treinados, a sua faculdade fez isso e a minha também. Nós fomos treinados a fazer técnica de negociação, entrar em rapopa, não sei o que. Tudo bem, tá certo, mas só que, cara, e quando eu aprendi que era sobre dar para receber, foi que mudou tudo. Não é só receber primeiro para dar depois, sabe? Então, a gente tem essa troca, a gente tem essa convivência de comunidade. Por isso que o Silicon Valley deu tão certo. Porque as pessoas, se você pedir ajuda, elas lhes te dão. E sempre dizer, ah, toma aqui minha hora de consultoria. Não existe isso. Existe assim, cara, quando eu precisar de você, você vai estar ali para me ajudar. Então, eu faço isso com os empreendedores e eles fazem isso comigo. E essa espiral positiva, ela cresce de uma maneira que não tem quem segure. Não tem como parar. Então, o empresário que você acabou de falar do jogo do guloso, né? O jogo do guloso, o risco da ruína, essas coisas. É mesmo que você entrar num cassino, né? Você pode perder e pode ganhar, mas é o risco da ruína. Você pode perder tudo, né? E o jogo do guloso é bem isso. E a chance de não ganhar é 50, 100 vezes. Ele não enxerga. Ele não enxerga. Porque está guloso demais. Demais. Ele não enxerga. E aí, como ele não quer negócio... Ah, esse negócio eu vou ganhar daqui a um ano? Ah, não quero não. É muito tempo. Eu quero comprar e vender aqui. Quero ter aqui. Beleza. É o jeito do cara de viver. Mas só que essa mentalidade não combina com a mentalidade da nova economia. Ela não combina com esse modelo de vida que a gente tem. Que não é negócio de apaixão. Não é esse negócio de... Como é que se chama? Meio de novela, não. Mas é coisa real. Isso funciona. É romance. Obrigado. Não é romance. Não é romantismo. É real. É realidade. É o jeito que essas empresas hoje fazem negócio. Você pega o Nubank. O Nubank é maior do que muitos bancos. Mas ele não tem a infraestrutura que tem os bancos. Ele tem mais tecnologia e pessoas e gente do que qualquer outra coisa. E ele criou uma comunidade de pessoas interessadas em ter o cartãozinho. Por quê? Porque ele pensou nas pessoas e não só no ganho, no lucro dele. Entendeu? Então quando ele se envolve, quando você pega uma rede de franqueados que você tem e você começa a gerar ganho para todo mundo, acho que você percebe um pouco dessa força da rede. A primeira vez que eu fiz o CIS, eu estava desempregada. Quatro meses depois, quatro meses, a empresa com a qual eu fui desligada me chamou e hoje eu estou trabalhando nela. Exatos quatro meses. Então eu só tive ganhos. Tive ganhos com a educação da minha filha de quatro anos. Passou de desfuncional. Hoje a gente tem ganhos. Hoje a gente tem conexão. Hoje nós duas temos V0. Hoje tem carinho entre mãe e filha. E então você pode fazer? V0. Oh, bem. V0. V0. V0.